E alô meus anjos e irmãs, beleza? E hoje, irmãs, estamos aqui com mais uma aventurinha maroquinha de Minecraft Maninhos Eu tive uma brilhante ideia de estar fazendo uma turagem com a gatona da lobinha, viu? Olha só, o Natal está chegando, haha Provavelmente essa aventurinha, quando sair o Natal até já passou, mas aqui está chegando, entendeu? Aí o que que acontece? Eu vou falar com a lobinha que eu chamei a minha ex A minha ex-namorada parece estar passando o Natal comigo E vou dar outro semigué que eu quero passar o Natal com a minha ex e não quero passar o Natal com a lobinha Manos, eu acho que a lobinha vai surtar, eu acho não, é certeza, a lobinha vai ficar pistola Não vai entender nada, vai ficar assim, ué, lobinha, algum bicho picou o cedo Olha só, eu já peço o apoio de vocês aí, família, dando uma voadora no joinha, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho e puxa a hashtag Família Wolf para ter mais aventurinhas assim Maruquinha topzera para vocês, beleza? E lembrando também que está saindo aventuras novas todos os dias, viu? Então sempre passe aí que sempre está tendo aventurinhas topzera, supimpa, que vocês gostam, né? Que nem essa estouragem, eu estou trazendo mais essa estouragem É por causa que vocês agradam, mano Porque estou vendo que vai dar ruim para mim depois disso Tá bom, a gata, ela está aqui jogando A gente já finalizou umas gravações Aí é por causa disso que essa estouragem vai dar certo Eu esperei até anoitecer, família, olha só Tá de noite ali, ó, como vocês podem ver Eu esperei anoitecer para ela não desconfiar que eu estou gravando Mas mal sabe aquela inocente ali, né? Que eu estou gravando E bora que bora lá trocar uma ideia com ela E vamos ver a reação da gatona da lobinha, da fofinha, né? Ô, lobinha! Aí, finalizei ali a última gravação com a Amanda Verô Ela já até foi Você está aí jogando? A Verô, ela já foi para a casa dela Mas aqui, eu queria falar de você É o seguinte Olha, o que que pega? O Natal está chegando, certo? Tá, está chegando Nossa, eu já comprei meu presente, né? Eu comprei o seu já Olha só, eu queria falar de você Que nesse Natal Eu chamei uma pessoinha E eu espero que não venha ter problema Se a pessoinha passar o Natal comigo Ah, claro que não Porque a garota é bem-vinda, lobinha É mesmo? Tá, então Ainda bem que você falou isso, né? Até já confirmei aqui, ó Mandei um zap agora pra ela Confirmei Beleza, ó Eu chamei a minha ex Tá bom? Pra passar o Natal comigo Aí eu estou Estou te avisando É, oi Você acabou de falar que qualquer pessoa é bem-vinda? É, mas sua ex é um assunto diferente E eu? Oh, my God Porque minha ex é um assunto diferente É, pessoa Uai Ela pode vir, não pode? Só você? Só você Ela vai passar o Natal comigo Junto com Se for, tiver outras pessoas junto Tipo eu A Vilou Todo mundo vai fazer o Luf, né? Agora se for só eu e ela, não pode É, porque não Você falou que eu posso chamar qualquer pessoinha? Pode, lobinho Meu Natal é 24 horas 24 horas Que é o Natal Eu posso passar com ela Umas duas horinhas Ai, véi Que que é isso? Tá pistola, hein? Tô Tô brava Você fica falando Mas o C que confirmou comigo Na próxima vez Tenta entender direito Pra depois confirmar Eu não tenho culpa Eu só confirmei Depois que eu peguei Só a confirmação Eu fui até uma pessoinha da hora Cheguei perto e perguntei Se eu não tivesse perguntado Já tivesse falado assim Lobinha Minha ex vai passar comigo Fica e ponto final Era outra situação Tá entendendo? Mas eu fiz o que? Eu cheguei perto de você E conversei E agora você vai surta? Sim Ah, quer saber? Então já que você tá surtando Eu vou falar Que nem a primeira vez Eu não quero nem saber Ela vai passar comigo Minha ex vai passar o Natal comigo Vai, corre, corre Deu, irmã Volta aqui, Robinho Robinho Ó, separa Não vai passar coisa nenhuma Ué? Tem problema? A gente passar junto? No Natal? Eu já falei que tem Qual que é o problema? Você é ciumenta? Surtada? Não Tá, então por que tem problema? Porque ela é suave Sei lá Vai que ela dá alguma coisa Sim É, parando pra pensar realmente Eu sou muito gato Se ela me ver assim Depois de muito tempo Ela vai falar Caramba, ela vai estar muito bonita Que cais Ué, mas eu tô falando sério Mas então Ela não pode vir Passar o Natal comigo? Dá, mas ela vai vir Não pode Lógico que pode Ela vai vir Vai vir passar o Natal Comigo Com o gato Tá bom? É, eu ou ela? Escolha então Ah não Não tem que escolher não Você acabou de falar Que tudo bem Ela então vem Corre Mas Se ela vir Você não vai vir agora? É Ó, deu na teira De tu não vir Só porque ela vai vir? Olha só Como é que você Tá entendendo As coisas Muito diferente E tá bugando tudo Você falou que se Você tiver O pessoal da família Ovo também tiver Não tem problema Ela também está Agora você tá me dizendo Que se ela vir Você não vem Sim Véi, você é muito surtada Pô Nossa, você tem que falar uma coisa E confirmar E manter isso É, fica mudando De escolha De coisa aí Não, é porque Você fica falando coisa aí Eu não quero não Coisa aí Falei Falei Mas ó, tá bom Ó, vou falar sério Agora é sério Mas sério Memo 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 Ó, vem cá Vem cá Para Para Ó, vou falar Que você Senta aí Vai Você tava até jogando Aí tá no jogo ainda Pô Aqui ó Aí ó Mexi o boneco ali Pra não partir dessa Pior Mas vai Senta aí Pra chorar Gata Choro fake news Daqui a pouco Vai tá rindo aí Ó Eu não vou rir Não tem muito pra rir É, agora não tem Mas ó Eu tava pensando Em chamar ela Entendeu Porque Porque Sei lá Vai Tipo Porque você tá inventando moda É Inventando moda Não, eu tô inventando De ver ela Tô zoando Tô zoando Zoeira Eu não tô inventando nada É ela que Mandou mensagem pra mim E falou Ó, Lobinho Seu gostoso Bonitão Ó, para Só tô falando O que que ela falou Você Ó, não vou falar nada Então não Você quer saber Ou não quer Bom Quer escutar fofoca Ou não quer Você é fofoqueira Eu quero que você Não fala Eu não sou Lobinho Para de mentira Ah, não é fofoqueira Agora não, né Mas tá Vou falar Que você Olha só Aí ela foi Mandou mensagem Beleza Não vou comentar Muitos detalhes Porque você não quer saber Mas aí Ela foi E comentou sobre o Natal Pô Porque tipo assim Ela Ah, fala Comenta Ah, beleza Aí ela falou Aí ela falou Que o Natal dela Ela quer passar comigo Porque ela quer me ver De qualquer jeito Aí eu fui e falei Ó, velho Se endoidou a cabeça Pô, Lobinho Vai ficar pistola Não tem nada a ver Aí ela falou Não, mas com certeza Lobinho vai achar de boa E até que você achou No início, né Você falou Que se ela viesse E a família Se o fiof também tivesse Não ia ter problema Mas aí eu falei Com ela Não sei não Não acho que ela é uma boa Não Aí depois ela foi E falou Não sou Pode ser uma boa Entendeu Até bom que A gente se vê Entendeu E a gente Fica só E daí quando ela comentou Assim que Fica só E falou Que ele ia ficar comigo E falou Que eu tô muito grato Né Aí ela pode vir Né, pô É zoeira Não é zoeira Ó Olha Olha Você para É zoeira Você pode ver zoeira É verdade Com essa brincadeira De mau gosto Surtou no rolê Ó Para Sua Tronagem Tô gravando Aí ó Os mandos vão ver Você é surtadona Surtada É porque O lobinho Fez com motivo Com motivo Nada Eu só queria ver Sua reação Tá bobando Ia chamar minha ex Passar Natal Aqui Sai fora Do nada Ia chamar ela Não Nada Eu gostei Dessa trollagem Quando eu fazer Assim Você não vai Regrar nada Olha só Eu tô fazendo isso Até porque Esses dias Você fez Uma situação Porém Entendeu Eu tô trazendo a volta Mas se você trazer a volta De novo Eu também vou continuar Porque aqui tá sendo Guerra de toragem É guerra Entendeu Eu declaro Guerra de toragem Que o melhor vença Eu vou vencer Ah tá bom Mas olha só Manos Essa foi a nossa Mega aventurinha de hoje A lobinha A lobinha ficou Revolta Pistora Calma aí Olha a minha ex Tá me chamando aqui É zoeira Vai Pode jogar em paz Aí Vai Nossa Manos É Ficou revolta Mesmo E olha só Comenta diversas Ideias de toragem Porque esses dias A lobinha fez Uma situação De polêmica Manos Eu tô tentando Trazer uma situação Também Mas é muito Interessante Quando vocês Interagem Com a gente E as suas ideias De toragem Pode estar saindo Na próxima aventurinha Então se você tiver Uma ideia Muito criativa Comenta aí Porque quem sabe Na próxima aventurinha Pode ser a sua ideia Demorou E lembrando pra vocês Que todos os dias Tem aventurinhas novas Para vocês E é isso daí Fica com Deus Um grande abraço Do mano lobinha Falou aí E fui Tchau tchau Galinha Antes de vocês Sair dessa aventura Acesse essas outras Aventurinhas São bem topzeiras Bem supimpa Da família Wolf Tenho certeza Que vocês Não estão gostando Vai 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 Acesse Acesse